É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e além da saúde, da beleza, de todos os benefícios que a matéria pura nos dá, ela nos facilita na hora dos presentes de Natal. Exatamente, Carmen, a gente traz um monte de novidades, um monte de coisas boas para dar de presente de Natal para aquela pessoa que a gente gosta. Quando a gente pensa em Natal e pensa em presente, a gente pensa na pessoa, no carinho que a gente quer passar, então a gente trouxe algumas sugestões. Embalagens lindas e ainda por cima, se você quiser, a matéria pura leva até a pessoa que você quer presentear. E eu quero começar pelo gloss da matéria pura, que esse aqui não é lançamento, ele foi lançado já há dois anos. Já foi lançado há um tempo atrás, mas ele continua em alta, todo mundo gosta muito por causa do espelho. Do espelho, a luz, ele é um charme. E ele além disso tudo, de ser bonito, de ser uma embalagem legal para dar de presente, ele tem ácido hialurônico com 10 pesos moleculares diferentes, que vai fazendo o preenchimento do lábio, devagarinho, não é? Aquele preenchimento rápido, que o pessoal quer mostrar aquele bocão. Mas ele vai, ele hidrata, então ele tem todo o tratamento. Ele devolve o volume, não é? E ele tem várias cores, ele tem a cor de boca, ele tem o transparente, o nude. Gente, assim ó, isso aqui é maravilhoso, eu uso direto e sou apaixonada por esse produto. Quanto esse aqui, Karen? Esse aí tá R$57, Karen. R$57, tá? Então, uma super dica. Aqui tem o lip tint. O lip tint pra dar coloração na boca, é ideal pra passar embaixo do gloss, né? Passa primeiro o lip tint. Tu sabe que, como é que eu gosto de passar o lip tint, vou te dar uma dica. E pra vocês também. Eu aprendi com a Júlia isso, que a Júlia é uma experta de maquiagem. Depois que tu passa a base, quando tu quer sair assim, coradinha, tu passar... Tem gente que passa no blush. Ele foi desenvolvido pra lábio, mas ele dá uma boa cor, Karen. E esse aqui, que é uma novidade, que é maravilhoso. A Júlia tem, já experimentei o da Júlia também. Ele tem a cor de acordo com o pH, não é? Isso. Com o pH da pele, aonde passar ele, ele vai mudando de cor. Então, tem dias que a gente come alguma coisa que tá mais ácida, daí ele fica numa coloração. Tem dias que a gente come coisas que são mais básicas, ele fica em outra. Então, ele varia de cor conforme a gente tá. Pois é, isso que eu acho bacana. Então, a cor que vai ter sempre vai combinar contigo, porque varia de acordo com o teu pH. Varia de acordo de como tu tá no dia. Além disso, ele hidrata também, né, Karen? Ele tem todas as propriedades, que é matéria pura, não é boba e coloca. E temos demais sugestões, Karen. Eu tenho uma sugestão muito boa. Todo mundo nos pergunta o que dá pra homem, né, Karen? Sim. E a gente trouxe um presente específico numa caixa mais masculina, né? Então, a gente trouxe ele com um produto dentro que se chama Goldman. Esse produto, ele pode ser usado no pós-barba. Ele pode, porque o homem gosta de passar uma coisa só no rosto. É tipo um creme. É um creme. Tá. Ele ajuda nas partes de cansado, pra pele masculina não parecer tão cansada, né? Ele ajuda pra quem faz a barba todos os dias. Não, a embalagem tá incrível, tá bem masculina mesmo e bonita de deixar na bancada. Exatamente. Então, nós desenvolvemos pra homem, que todo mundo me pergunta, mas tem produto pra homem? Muitos! Tem produto pra homem. A gente tem outras ideias, assim, como vim na caixinha, né? Aqui eu coloquei o ProAging. Ai, que bárbaro! Olha que lindo, gente! Tem filtro solar. Isso aqui é maravilhoso. Esse aqui eu uso. Ele é bárbaro. É muito legal, assim. Esse aqui, Karen? Esse aí é o booster de ácido neurônico. São dois diferentes pra... Ah, não. Eu uso esse aqui, né, Karen? Tudo no ácido neurônico, é. Eu trouxe também, Karen, pensando em teens. Ah, eu tenho um adolescente, não sei como presentear. Então, por que não fazer um tratamento completo pra ele? E é a época que eles começam a querer se cuidar, cuidar da pele, né? Exatamente. E tem tanto adolescente... Eu tenho a minha sobrinha, Ana Clara, que adora toda parte... Ela ainda não usa maquiagem, mas ela adora cremes, ela adora... E eu pensei, bom, por que não trazer, então, como um presente, uma sugestão de presente? Claro! Pra esse pessoal mais novo, que tá entrando na adolescência, né? Sem dúvida. Bárbaro. Então, a gente tem ideias também. A gente tem ideias do Yalucê, que é nosso carro-chefe de vendas também, com ácido hialurônico, com aquaporine, com vitamina C, pra tratar a pele. É um serum. É um serum. E o meu campeão, que eu sou apaixonada, né, Carmen? Que é o Triumph. O Triumph... Olha que lindo. Olha que amor que ele fica nessa embalagem. O Triumph é aquele creme pra dar ua, que é geral. Ele pode ser passado no colo, ele pode ser passado no rosto. E ele faz... A gente chama ele de creme cirúrgico, porque ele faz daquele creme geral da pele. E olha que legal dar um presente assim. Lindo. É como se fosse uma joia, né, Carol? É, tu dá alguma coisa pra pessoa se cuidar, pro autocuidado, eu acho que é uma demonstração assim, de amor. De carinho. De carinho, de amizade, né? E uma coisa que tem, assim, todos os nossos produtos são feitos com muito carinho, com muita dedicação, são pensados. Não, isso aqui, gente, é tudo maravilhoso. E se você quer se presentear, se presentear com todos... Também pode ser presentear isso. A gente trouxe como sugestão de Natal, mas às vezes a gente quer se dar um presente, Como a gente disse antes, a matéria pura tem embalagens maravilhosas. Você pode também mandar entregar na casa da pessoa. Ah, e eu tenho uma novidade, Carol. Fala. A gente fez um cheque presente dessa vez. Ai, que bacana! Ai, eu não sei o que dá, eu vou... Ou qual é a necessidade da pessoa. Pode dar o cheque presente. Olha que bárbaro, gente. E a gente... Daí a pessoa vem até a gente e a gente seleciona o que é melhor, né, Karen? Isso é o amor, aquilo que se faz, não é? Tu pensa em todos os detalhes, não é? É gostar de atender a pessoa, né? Com certeza. Sabe que esse é o nosso lema. A gente quer que as pessoas se sintam felizes. A gente quer que as pessoas se sintam felizes. E eu quero deixar registrado aqui, gente, essa semana passada, a Júlia teve um probleminha alérgico. E ela, claro, o socorro dela é sempre a Karen. A Karen estava em São Paulo, né, Karen? Mas prontamente a Karen atendeu. A Júlia ainda mandou um mimo. Sim, foi o Karen. De Natal. A Júlia ficou tão encantada. Ela disse, mãe, não tem como a gente não se apaixonar pela matéria pura. A ideia da matéria pura é essa, né, Carmen? É cuidar das pessoas. Então, não interessa onde eu estou. Não interessa. Eu disse, ó, estou em São Paulo te respondendo de maneira. Eu quero te agradecer. Porque a gente sabe que tudo que é feito para os filhos da gente é para a gente também, né? Então, um carinho assim sem fim e uma competência, gente, que eu vou te dizer assim, é admirável. Não é à toa que está há mais de 30 anos no mercado. Aqui em Porto Alegre a matéria pura atende na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Timóteo, em Carlos Barbosa, onde a Karen está à frente da loja, não é? Mas também a matéria pura manda para o Brasil inteiro. Pode nos chamar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Agora, nossa página está quase completa com todos os nossos produtos. Então, não precisa se preocupar se você mora em Canoas, se você mora no interior, ou se você mora num bairro distante da loja, é só pedir para o telefone. Obrigada por hoje, viu, Karen? Obrigada, Karen. Semana que vem, é claro que tem mais.